Maguinha, voltamos ao som de Britney Spears, fala Britney Spears, tu sabe falar Britney Spears? Falar ela não sabe, só sabe cantar ao som do pedido de Comadre Cegonha, um beijo lindona pra você, deixa eu mandar beijo também pra quem tá com a gente, a Dalva Soares tá dizendo Boa tarde, Desica, gosto muito de você, a Dalva lá da Torre, obrigada pelo carinho, Lia Pontes tá com a gente, quem mais, Maguinha? Vou dar um beijão pra Álvaro Drinks, que hoje tá fazendo aniversário, feliz aniversário pra você, querido, ele que fez uns drinks pra mim no meu aniversário, Desica Olha, fazendo valeu, arroba, essa Maguinha não é boba, né? Manda, Elayne, separa aí que a Raquel Semijóia está pedindo a música Esquema Preferido, a gente vai pro break com essa música, tá bom? Agora, Maguinha, a gente vai para os babadinhos, né? Os babados de hoje Que hoje, infelizmente, não começa nada bem, né? A gente tinha falado aqui sobre a questão do Iúde, que recentemente a mãe conseguiu sair do hospital, tava internada por causa da Covid-19 E o pai dele, que estava na UTI, morreu, né? Infelizmente Exatamente, e a mãe conseguiu... Ele estava internado no mesmo local, Desica, sabe dizer? Não sei te dizer, Maguinha Mas aí o Iúde, que pediu muitas orações, a gente sempre via o Iúde ali, né? Fazendo orações, pedindo, chorando várias vezes, quando lembrava do pai e da mãe, né? Então a mãe, graças a Deus, conseguiu vencer a Covid-19 e o pai, infelizmente, né, Desica? Ô, Maga, e novo demais, ele tinha 56 anos, né? Aí ele teve a Covid-19, exatamente, é o Nelson Tamashiro E aí ele tinha 56 anos, aí teve a Covid-19 por complicações, por causa da Covid-19 morreu E aí eram dois filhos, né? E a esposa, e ele disse que o velório será restrito aos familiares mais próximos E o sepultamento vai ocorrer em seguida, por causa de toda essa situação A gente sabe que a indicação é não ter realmente velórios, né, Maguinha, nesse período Exatamente, exatamente Uma notícia triste, que a gente viu a comoção do Iúde, né? Assim, ele ficou bem dedicado mesmo, né, a cura dos pais Felizmente, a mãe conseguiu se curar E a mãe, quando chegou em casa, né, Desiree, ainda continuou pedindo orações pro marido Fez vídeos, né? Fez um vídeo bem emocionada, né? Verdade, é uma situação difícil, né? Mas se for sair pro Iúde, que é um menino que a gente sempre fala aqui, a gente gosta bastante dele E se Deus quiser, ele vai superar isso também Maguinha, os sonhos de Chiquititas, né, dessa nova temporada da novela Também vão ter que lidar com a notícia triste Porque o João Acaiabe, que é o ator, né, que fazia o Tio Chico Ele morreu e também participou do sítio do Pica-Pau Amarelo E ele tinha 76 anos e em decorrência de complicações da Covid-19 morreu também E aí a filha dele, pelas redes sociais, Maguinha, fez um texto, né, falando que passaram o Natal Que o pai era muito querido, não imaginaria que seria o último Natal dos dois juntos Mas aí agradeceu, ele tava internado em um hospital em São Paulo E tava se tratando desde o dia 15 de março Então foi bem rápido, né, assim Foi Covid também, Desica? Por complicações da Covid-19, né? E que coincidência, né? Que triste coincidência também Teve o outro ator lá, que eu não me recordo o nome agora, que também faleceu Que também fazia o chefe Chico desse Chiquititas Foi, da primeira temporada Até quando a Elaine mandou pra mim, eu disse, não, Lali, esse rapaz já morreu Mas não, na verdade é porque foi da primeira temporada, ele tinha morrido E esse daí eu até falei tio Chico, mas era chefe Chico Chefe Chico, que foi dessa nova temporada de Chiquititas Que ele ficou entre 2013 a 2015 Também foi tio Barnabé no sítio do Pica-Pau Amarelo Entre os anos de 2001 e 2006 Então, sem dúvidas, né, Maguinha? Marcou aí a infância de muita gente Ainda estava marcando, né, porque era um trabalho recente Então, a gente fica triste Aos 76 anos, ele morreu por complicações da Covid-19, né? No Twitter também, porque a gente sempre fala aqui de Instagram Mas o Twitter é uma rede social que chega tudo primeiro lá, né? E veio a chegar os trendes também A gente via que era muita criança, muito adolescente Chegou os trendes, a morte dele, Maguinha Isso, e comentando sobre, né, o chefe Chico Que é um, pra quem não assistia Chiquititas Era um personagem muito carismático, né? Que estava ali na cozinha Que fazia as comidas, né? Do orfanato Eu assisti a primeira temporada, né? Era super fã Isso Então, quando o outro atolado ia falecer Eu senti bastante, que eu também era fã da novela E agora essa triste notícia aí, então Que conforta a família, né? E os fãs também Verdade Agora vamos mudar de assunto Dá uma animada por aqui Porque ontem foi dia de festa no BBB Ô, mulher, que festa chata Ô, Maguinha O tema foi crossfit mesmo? O tema foi treino do Arthur Ai, gente Eu estava acompanhando pela internet Eu gostei que parece que na mesa de coquetéis Tinha um monte de banana A música de abertura foi logo uma de Projota Então a produção deu altos recados por ali, né? Subliminares que ele nem imagina Mas que estavam presentes Isso E ele pediu, Desi, que você viu isso Ele pediu à produção Que queria que tocasse logo no começo da festa Músicas de cada participante Entendeu? E começou com o Projota, né? Que era o amor dele E aí depois da sequência Não lembro Como assim? Que música? Música Ah, dos artistas que estão lá dentro, certo? Aí cantou da Poca também Ela foi lá em cima e dançou Ah, porque o líder Além de escolher o tema da festa Pode pedir tipo de comida que quer Algumas músicas Música, né? Isso Aí tocou a do Rodolfo também Ele foi lá E o detalhe que a gente vai mostrar daqui a pouquinho É que ele é superfã de pagode A primeira festa do Arthur eu amei Que foi só pagodão E aí ele numa conversa junto com o Rodolfo Ele disse que a festa ia ser 100% pagode, sertanejo E quem não gostar Que corresse Que corra Porque a festa do Gil, né, Desica? Foi muito internacional Muito diva e tal E aí nesse vídeo ele fala aí Bora ver, bora ver Ele querendo botar uma moral Uma moral do líder E no final ficou meio ruim pra ele Vamos ver Sentanejo hoje Quem não gostar, entra Ah, vamos fugir do sertanejo Vamos tocar pagode Show Toca uns 10 pagodes Volta pro sertanejo Vai tocar outro tipo de música Nem fudendo Vou ficar em pé na pista A noite toda Eu também O senhor De fundo ela tem Desenvolvia Todo Não bate Que vem Se já Se já Ela não Vai estourar Que tu não conhece Que tá o arraso Que tu não conhece Viado Que tu não conhece Que tá o arraso Vamos Aqui, João Vamos, João Vai Vai Gente Que meu amor Mulher Agora o melhor Amiga Quadradinho de oito Eu não sei Tu amo Ô, Maguinha Agora o melhor Foi o Arthur no final Tipo Eu não tô gostando Mais dessa festa Eu não tenho moral Pra nada mesmo não Ô, mulher Não é à toa Que ele tá Na minha lista De primeiro Pra sair Ele falou Lembra que o vídeo Terminou um pouco antes Ele disse Eu acho que eu sou O único líder Que não tem moral Na festa Querido Não tem moral na vida Né, Lindo? No começo da festa Foi um saco Eu gosto de sertanejo Gosto Agora demais Em excesso Só isso, né, Maguinha? Pode misturar Foi um saco E ele lá curtindo Todo mundo na brincadeira Teve um momento Que o Gil Voltou pro quarto Sabe, Desica? Tava meio triste, né? E o João foi lá E levanta a cabeça Aí depois ele foi chegando De fininho Chegando de fininho Já chegou Dando cambalhão Tá fechando E aí, Boninho, né? Lógico Ele disse, peraí A festa não vai ficar toda Nessa mortalha, né, amiga? Uma amiga minha disse assim Ah, mas ele não tava triste Pela saída de Sara Ele não vai viver de luto, né? Tem que levantar a mesa E se animar Porque foi por isso Que as pessoas gostaram dele Lá dentro, né? Agora, gatinha Não gostei da gata Sem a barba Mulher Mulher, eu gostei Eu acho que aí Cada expressão que ele faz Mostra mais ainda A cara dele Ele faz Gente Eu gostei Eu gostei, maguinha Tu gostou, amiga? Eu gosto dele, né? Você sabe Mas sem a barba Sem a barba não gostou, não Maga, eu vi também Que teve o maior bafafá ontem Porque Juliette pegou o telefone Que tinha lá E ficou tipo conversando Com a mãe e tal E aí Fiuk disse Juliette, deixa do teu show Tu tá meia hora aí Falando com tua mãe Aí ela pegou Não conseguiu nem falar Aí ele pegou E tava falando pro Arthur, né? Aí fez tipo assim Fica aí dando show Meia hora Fazendo cena Tipo o que eles falam, né? Que é chamar VT Que é tipo pra você virar Aqueles videozinhos Que passam durante o programa E aí ela saiu Aí depois disso Foi engraçado Ele fez alguma coisa lá Que ele perdeu estalecas Que é o dinheiro deles lá dentro E aí Vi Tube Olhou pra ela E fez o mundo da voltas, né? Aí ela disse Muito rápido Yay! Desse jeito Ela tá bem chateada Com Fiuk Inclusive até Fiuk disse Aposto que Juliette Vai me dar plaquinhas No próximo jogo da discórdia Aí até Thaís disse Também Fiuk Você só faz bater na coitada Tem que receber várias plaquinhas E de preferência Se ela for líder Coloquei ele no paredão Minha linda Eu quero Eu vou mentir não Mas eu torço pra que o Gil Pegue a liderança Agora Pra colocar O Rodolfo O Arthur Ontem pouca Inclusive teve uma conversa Bem assim Com o Rodolfo Porque ele disse Que lá em Goiás No interior Foi ele que falou Dizendo que Tinha muita gente ainda Que era homofóbico Que era racista E que ele disse Que as pessoas Têm que ter paciência De explicar as coisas E ela disse Maguinha Que ela conhece Muita gente Que sofre Porque pelo fato Simplesmente De ser gay De ser homossexual E que ela não aceitava isso E que ele tinha que rever Os conceitos dele E que foi um assunto Dizika Você lembra bem Que logo no começo Acho que na primeira Segunda semana Veio a tona Que a Lumena Caiu em cima E que o Caio Deixou bem claro Gente Eu estou aprendendo De onde eu venho Caio ou Rodolfo O Caio na época De onde eu venho O povo é grosso mesmo E o Rodolfo Meio que está ali Naquela mesma região E aí eles pediam Mas tu entende Também assim Que eu acho Que as pessoas pensam Mas Rodolfo Não é uma pessoa Sem informação Não O Rodolfo não Então assim E hoje em dia Claro eu entendo Tem pessoas que Não tem acesso A informação Então acha Age de forma Intolerante Mas no caso Do Rodolfo Meu amor Ele tem muito acesso A informação Ele sabe E as vezes Até as pessoas Desses movimentos Dizem que eles Não tem a obrigação De estar explicando nada não Que as pessoas É quem tem que ir atrás Sabe Da informação De saber De entender as coisas Quando ele foi tirar Onda do vestido Lá do De Fiuk Tá que não gosta Não gosta Eu por exemplo Na minha outra identidade Não é o estilo Não é o estilo Mas respeito Conheço vários meninos Que gostam de usar De vestido E respeitar Exato Então a partir do momento Que ele vai tirar onda Que ele vai rir É Mas tu entende Que as vezes Eu acho também Que ele fica se aproveitando Dessa história De dizer que é bronco Que é do interiorzão E que lá no Goiás É assim Mas meu amor Tá na hora de acordar É verdade Dizique É verdade Hoje tem prova do líder Hoje tem Será que é resistência amiga? As duas últimas foram resistência Né Maguinha? Ai então tá bom De uma sorte Eu acho que deve ser Uma de sorte Ai vou então sempre agir Tu quer quem amiga? Quer Juliette? Não Eu acho que Camila Eu queria Camila Juliette merece muito Ontem ela tava até falando Né que Nossa eu não tenho sorte Não ganhei nenhuma prova Mas ela é daquela Que talvez não vai ganhar Nada lá dentro Mas que vai sair campeão Milionária Eu acho que Camila O João também O João já foi né Colocou até o Projota Foi quem saiu Mas gostei Gostei Vamos lá Vamos simbora Hoje a noite né Ô Maguinha Agora a gente vai falar De um assunto que ontem Repercutiu bastante Que foi a transformação De Joelma Coloca aí esse vídeo Pra girar Gente Porque como assim Joelma não é mais loira Solta o áudio Foi outra que bombou No Twitter viu Os Olha isso Ô Maguinha Os fãs enlouquecidas Isso foi pra que Que ela ficou ruiva Desirei Veio né Ficou lá no Entre os 10 assuntos Mais comentados Os fãs né O Como é que fala Joelmático Não sei nem como é que fala Gente O fã clube O fã clube dela Pesado Falar isso Um beijo pra Quinho Que é fã demais Da Joelma Mas aí eu procurei saber O que que tá acontecendo O que é É a gravação Do novo clipe Da Joelma Ah entendi Agora tu achou Que ficou profissional Esse cabelo dela Olha eu vou ser bem sincera Gosto da Joelma Gosto da Joelma Acho ela incrível Ela tá mais linda Quanto mais O tempo passa Melhorando né Quem arrumou Essa peruca pra Joelma Gente Nem lace É você ver Por favor Não é que nem O seu cabelo natural Ela que mais falaram comigo Eu não tenho nenhuma ruiva Mas eu ia atrás Pintava Tome Joelma Pra você Pra deixar o negócio bonito A minha sofrida Eu tenho uns oito anos Tá entendendo Dá pra ver Tá linda Tá linda Ô Maga Agora sabe o que eu adorei Marina Rui Barbosa Que é a ruiva Que tem o posto De toda a beleza do mundo Coloca aí na tela A resposta da Marina Ela colocou assim Acabou o meu reinado Porque Joelma mudando o cabelo Né meu amor Marina Rui Barbosa Diz que não tem mais Como bombar na vida E tá linda Joelma Eu gostei Acho que ela podia Aderir Será Tá linda A gente é acostumada A vê-la sempre com o cabelo Mais ondulado Cacheado E eu amei esse cabelo chapadão Assim Que inclusive Gostei Inclusive eu recebi um vídeo dela Não deu tempo De eu ter mandado a Desica Que é ela andando Sensualizando Andando é Aí de costa pega ela O cabelo liso E o cabelo cacheado Tem mais focos dela aí Vamos colocar pra gente ver E cacheado ficou lindo Desica Foi Esse cabelo ruivo cacheado Ficou bonito E rolou aí um ensaio Eu acho né Tem várias fotos Ela sentada Enfim Ao sonho de Joelma Meu beijo Amo Gosto do show Gosto ela enquanto artista Mas essa peruca Por favor Joelma Ficou a desejar? Por favor Não gostei Quem botou essa Eu acho que mafiou com a gata Hoje tá com tanto rancor no coração Vamos pra nossa pausa abençoada Olha aí a foto Bota essa foto Olha só menina Ficou gato Bota 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 a foto Solta Olha Menina eu amei Fez carão viu Maga Carão tá maravilhosa Tá maravilhosa Beijo pra você Joelma Ó Maguinha Vamos pra pausa abençoada Que você tá chateada Com essa peruca Tá achando que quiseram derrubar a Jó A Jó Jó Então a gente vai pra pausa abençoada E volta daqui a pouco Eu sou seu esquema preferido Fortaleza e Bahia Ao vivo direto do Castelão Sábado Dia 3 Às 3h45 da tarde Copa do Nordeste Na TV Tambaú A Copa dos Clássicos é aqui A Copa do Nordeste A Copa do Nordeste A Copa do Nordeste Obrigado.